Olá galera do YouTube, vou estar gravando mais um vídeo, agora com o meu cavaco novo Andréa Murara, chegou na semana passada, só não gravei porque eu troquei a câmera mesmo Daí eu queria fazer uma qualidade boa do vídeo, né? Então, o cavaco é uma mistura de madeiras É, o Andréa Murara conseguiu, um abraço pro Andréa Murara aí Não tô ganhando nada pra fazer o vídeo, só pra avisar o pessoal Mas, tô babando pelo cavaco mesmo, só lá Cavaco em embuia, braço em marupá, né? Reforço em ébona, como pode ver, ó, filetação dele, ó, filete Um friso em V, em faia Aqui, as tarraxas super luxo, né? Traço em V, da dor solta, mão em chila da dor solta Em ébona, a mão em faia, que é essa parte Pestando em ébona, escala em ébona Cavalete em ébona Então, não posso nem falar do cavaco, né? Porque todo mundo já viu que o cavaco é lindo Então, vou fazer um som sem o áudio Sempre faço com músicas, né? Vou fazer só pra ver a sonoridade do cavaco Sendo que o cavaco tem uma semana E o som dele vai abrir muito O cavaco é novo Dou um aninho pra secar bem a madeira E fazer um outro vídeo legal, assim Vou continuar fazendo vídeos, né? Mas só pra mostrar o cavaquinho Agora Finação perfeita Tá A sonoridade do Cavaco é incrível Um grave muito bonito Está maior O brilho nos agudos Não foge Cavaco não mente Só os meus dedos que não Partido alto Carnaval O som dele está abrindo ainda Cavaco novo A aguda O som lindo O som lindo Cavaco é muito bom Coloquei as cordas agora há pouco Também Botei Roshinol Usa Roshinol Paleta do Unlop 7-3 Então é isso pessoal O vídeo está mostrado Quem quiser comprar um Cavaquinho Indico Muito bom Cavaquinho mesmo Estou apavorado Carnaval Tchau, tchau É isso aí galera Tá mostrado Bem mostrado o vídeo Ok? Quando gravar mais, mostrarei